Oi gente, é Lia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Síndrome E, do Frank Tillis. Esse livro vai começar com duas histórias em paralelo, com a Lucy, que recebe o telefonema de um ex-namorado, falando que ficou cego após assistir um filme, e com o Charco, um comissário da polícia francesa chamado para ver cinco corpos encontrados enterrados no leito de um rio. Esse filme tem muitas referências cinematográficas, principalmente com relação a mensagens subliminares. Esse filme tem muitas referências cinematográficas, uma delas é Um Cão Andaluz, do Luiz Buñuel, que é maravilhoso, bizarro para algumas pessoas, porque é um tipo de cinema surreal, não é um filme linear, é um filme surreal. Mesmo ele tendo muitos termos técnicos sobre cinema, sobre medicina e investigação criminal, ele é um livro que prende muito a gente, é um crime que atravessa o espaço, eles vão para vários países da Europa, vão para o Egito também, para verificar alguns casos estranhos que aconteceram lá. Tô, tinha um gatinho. Tem uma parte do filme que aparece uma grande corporação mundial, que aí eu fiquei com medo de dar aquelas soluções super mágicas e aí aquela corporação dominar toda a história, mas não, foi uma história bem coerente com essa corporação. Tem uma base real de tudo isso. Eu gosto muito de cinema, infelizmente não tive a oportunidade de mexer com película, mas aí eles falam muito sobre o manuseio das películas, sobre a projeção, sobre as pessoas que gostam de assistir cinema, tem o cara aqui, o ex-namorado da mulher, ele tem uma sala de projeção na casa dele. Então eu achei bem interessante essa parte do cinema. Com o decorrer da investigação, a gente começa a pensar se de repente não pode estar todo mundo morto, porque eles estão investigando uma coisa que aconteceu 50 anos atrás. Tem a continuação desse livro, que é a Gataca. Não tem a ver com o filme Gataca, de 97, se eu não me engano. Os nomes são iguais, me confundiram bastante. Na verdade, do cinema tem dois T's e o livro do Frank Tilles tem um só. Os dois tem a ver com genética, só que aí depois eu explico quando eu ler o segundo livro. A Lucy e o Charco são dois personagens que o Frank Tilles utiliza muito nos livros dele. Pra essa série são dois livros, mas eu sei que nos outros livros do Frank também tem o Charco sozinho, ou a Lucy sozinha, mas eles não vieram pro Brasil ainda. Inclusive ele vai virar filme, então vai ser um filme muito bom, eu espero, porque tem muitas cenas aqui que a gente consegue imaginar exatamente como é. Principalmente porque tem a descrição desse filme que o ex-namorado da Lucy assiste e fica cego. É legal porque no começo do livro a gente vê o cara assistindo o filme, só que a gente não consegue, a gente não sabe o conteúdo do filme. A gente vai conhecendo aos poucos o conteúdo desse filme. E aí tem um blog, blog da Ju, que eu vou colocar o link aqui embaixo, aqui eu não lembro se é Cantinho Ju Oliveira, Cantinho da Ju. Acabou enviando pelo Facebook umas perguntas para o autor e ele respondeu. E aí é legal, ela fez umas 3, 4 perguntinhas e colocou lá no blog dela, vou deixar o link aqui. Sei lá, é legal esse acesso com as redes sociais dos autores. E incrivelmente ele respondeu, não sei se foi algum assessor de imprensa, mas quero acreditar que o autor tenha respondido. E é isso, gente, recomendo o livro, logo mais vai ter a resenha do Gataka também, a sequência, porque eu já peguei. Se fosse pelo menos um capítulo, eu quis ler do Gataka, na sequência do final desse livro. E espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, espero que tenham se divertido com as minhas tentativas de mensagem subliminar. E dê um curtir aí, se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.